A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pinto do avesso. Eu pinto do avesso da forma como as pessoas pintam, né? Porque eu faço o traço principal de um desenho e entro com um fundo em cima do traço principal, quando as pessoas fazem o primeiro fundo. O traço inicial ele vira um... ele tá em função do fundo que vira a frente. Desde a adolescência que eu gosto de desenhar e trabalhei como ilustrador aqui e ali, mas a pintura era um universo que eu não sabia nada, nada mesmo. E assim, quando eu comecei a pintar, alguns problemas se colocaram rapidamente, assim, né? Se posta na sua frente. Primeiro que a percepção de que eu não sabia misturar tinta. Eu trabalhava com as cores muito chapadas e continuo trabalhando ainda com as cores bastante chapadas. Eu tenho construído muita textura a partir de cores chapadas. e as escamas, elas chegaram como uma solução que era meramente estética. O que pra mim era até uma cinte, né? Uma coisa que não combina muito com a arte que eu faço, que ela é mais esquisita, né? Essas curvinhas, né? Que pareciam ondas ou que pareciam escamas ou que pareciam... não sei bem o que que é aquilo ali, né? Mas que eu denominei como escama. Ele dava tridimensionalidade à figura da frente e dava noção de tempo e espaço pro que tava atrás, entendeu? Começou a virar uma obsessão. O amor de mãe é... é uma figura que... a mãe dele pra amar ele, né? É aquela figura difícil de amar. O spray, às vezes, tá no fundo, tá na frente das camas, né? Por ser prateado também, isso já é uma confusão. Ele mistura a tinta com um spray no fundo, né? Brincando com o azul e o branco ali. E a escama vem determinando outros espaços e outros volumes. Quando você olha fixamente, parece que a figura da frente salta e atrás tem essa informação confusa. Tem coisas que não podem, né? São as que eu mais gosto. Certo nível de diluição de tinta de novo. Você não pode diluir nesse nível de... Se não é mais tinta, não garante que vai tá lá a tinta, entendeu? Essa peça, particularmente, ela tem uma coisa meio... Que eu acho que é meio... Nordeste, meio Alagoas, assim. Mas que também é como se fosse um... Se você olhar bem, ela é meio um Egon Schiele, um Gustavo Clint, assim, ó. Aquele gozo das mulheres do Gustavo Clint, né? Num coqueiro alagoano, assim. Acho que é bem corajoso. Tem uma fase do spray branco também, que eu chamava de fungo. Era como se tivesse... Aí é uma conversa da escama com o fungo, né? Meio que traz uma nuvem, né? E como se fosse um layer de Photoshop, assim. Determina camadas. E nesse, assim, a escama venceu galo, né? Assim, ele foi engolido pela... Pelo fundo, né? Assim... Virou meio que uma neblina prateada, assim. É... Eu gosto desse sentimento que ele dá, assim. Uma coisa meio de amanhecer o dia, né? As exposições vão... Eu já tenho umas três, quatro exposições e as escamas vão ficando comigo. Eu acho que elas vão embora em certo momento e não. Elas voltam. Tanto na música quanto na pintura. Eu tenho uma paixão pela... Pela... Por esse conceito abstrato de nação. Mas... Que eu acho que... É um conceito até ruim, né? O conceito de nação. Mas... Do que tem de belo nisso, que é a identidade nacional, assim. Do nosso DNA, da música, das células, sabe? Assim, do que nos define enquanto povo. Da cor, sabe? Da mistura da nossa gente. Essas paixões, assim, do samba, do gexá, da negritude. Coisas que eu sempre gostei de abordar. A pintura é o sentimento que ela te passa. E ela não... Não necessariamente requer técnica ou falta de técnica. Ela... Você olha ou aquilo te passa uma coisa... Ou não. É o desejo de comunicar... Um... Um instante, uma delicadeza, um... Um brilho de olho, entendeu? É por aí. Tchau, tchau, tchau.